Fala galera, tudo bem? Aqui é já. Hoje eu vou fazer um vídeo sobre um assunto que me surpreendeu e são coisas que a gente vai aprendendo só com a experiência. Ou seja, é uma coisa que, teoricamente, a gente faz sentido, mas na hora da prática você vê que o mundo real não é bem assim. É o seguinte, todo mundo sempre me falou, e eu sempre levei isso como uma certeza, que uma arma de ferrolho manual, esse saco aqui, vocês gostam do meu saco? Eu também gosto. Com K. Esse saco aqui está desmuniciado, está legal. Ele, de ferrolho, como vocês estão vendo, ferrolho, eu tenho que acionar o ferrolho toda vez. Não tem perda de gases aqui, porque ele vai ser, não tem necessidade do gases de operar o ferrolho. É uma arma de ferrolho manual. Então, essa arma aqui é um AR-10 em 6,5 Creedmoor. As duas armas são em 6,5 Creedmoor. Está segura, já vi que está segura. Então, teoricamente, a velocidade de um projétil, que é o mesmo projétil, que eu vou mostrar aqui para vocês, o mesmo projétil da Federal Premium Gold Medal Sierra Match King. Está aqui os dados dele. Está aqui os dados dele. Aqui diz que a velocidade no muzzle deveria ser de 2.675. Que está mais ou menos em linha com o que aconteceu nesse saco, no meu saco. No meu saco, ela teve a velocidade um pouquinho maior, 25 pés por segundo a mais, de 1.700. E a surpresa é que no meu AR-10, no mesmo calibre, no mesmo tamanho de cano, mesma munição, mesmo lote, mesmo dia, mesmo brake, mesmo supressor. Até a luneta é a mesma, da Vortex Strike Eagle. Isso no pack tem absolutamente nada. Mas o passo do raiamento é o mesmo, 1 para 8. Tudo exatamente a mesma coisa, só que uma arma com uma gas gun, que você precisa dos gases, tá? Aqui você tem um tubinho que vocês vão ver aqui em cima, tá? Tem um tubinho de gases, não sei se para ver aí. Tem um tubinho que sai daqui desse lugar, na frente da arma, leva o gás aqui para trás, o ferrolho, e aí faz o ferrolho operar, tá? Todo mundo que é aqui no meu canal já deve saber disso, mas eu só estou mostrando de novo para aqueles que não sabem. Então, em teoria... Em teoria não. Os gases da queima da pólvora nesse cano vão... Uma parte deles vai ser... Vai entrar nesse tubinho e vai acionar o ferrolho aqui atrás. Então, em teoria, a velocidade nesse fuzil devia ser menor do que num fuzil de ferrolho manual, porque você não perde gás em nenhum momento do cano, tá? O que aconteceu foi o seguinte. Essa arma teve 2.700 pés por segundo, tá? E essa arma teve 2.830 pés por segundo de velocidade. Ah, quantos disparos, isso não é... Todos os parâmetros são iguais. Eu fiz duas sessões de 20 com cada fuzil desse nesse dia, que foi domingo passado, tá? Até postei, acho que uma foto do Garmin em todas as plataformas aí. E aí voltaram um monte de coisas, tá? Ah, mas o desgaste do cano de um... Os dois canos, tá? Dessas duas armas não tem 200 disparos. Cada arma dessas tem abaixo de 200 disparos, tá? Então, não é isso. As duas armas... O cano das duas armas é novo. É praticamente novo. Não tem nem 200 disparos. A única explicação que eu acho que é... Eu pus no chat de PT, ele falou que a Gas Gun, se você fechar os gases, vai ter mais velocidade, o que não faz o menor sentido, porque mesmo com o obturador aqui um pouquinho mais fechado, você ainda está aproveitando os gases. Então, você só teria a mesma velocidade, não maior, se você fechar completamente o obturador de gases aqui. Então, não faz sentido essa teoria. Aí tem várias outras teorias que pode ter alguma coisa a ver, tá? Mas essa diferença não é 30 pés por segundo. Estaria aí na margem de erro. É de 130 pés por segundo. Isso é 5% da velocidade. O que, pra longa distância, é muita coisa, tá? É bastante coisa pra longa distância. 130 pés por segundo a mais nessa arma. Eu não tô falando que isso é mais precisa ou menos precisa, porque o de ferrolho é mais preciso por outros motivos que eu já vou falar. Mas vamos lá. Todas as variáveis sendo as mesmas, tirando que essa tem o sistema de operação a gás, não faz sentido ela ser 130 pés por segundo a mais do que um fuzil de ferrolho, tá? Então, qual a explicação? A explicação mais plausível é que no saco, tá? A câmara, isso eu comprovei por ver o carregador, eu não vou levantar aí de novo. O carregador, ele é um pouquinho maior. Ele tem mais espaço pra, aqui na frente, pra uma bala, tá certo falar bala, tá? Pra um projétil, pra aqueles que não gostam. Pra um projétil um pouco maior. Porque na recarga, você pode pôr pontas mais pesadas pra atirar nesse fuzil aqui, tá? Ele aguenta a pressão mais alta em relação ao AR-10 e você pode brincar mais com recargas aqui. Isso não é o caso dessa munição, que é exatamente a mesma. Mas pode ter a ver com o tamanho da câmara, sendo que a câmara do AR-15 é mais justa, que é mais no padrão, dentro do padrão, do que o saco que foi feito pra você brincar mais com recarga. Então, uma das explicações é que esse fuzil vai gerar mais pressão e, por aí, mais velocidade por causa das dimensões da câmara, tá? É uma das explicações que eu acho que é a explicação mais plausível. Pode ser que não pare por aí, pode ser que o formato das raias e o tamanho mesmo do cano seja um pouquinho... tem uma pequena variação, tá? Parece que quanto mais justo também, ao contrário do que é intuitivo, quanto mais justo o cano, mais pressão gera e mais rápido vai sair o projétil dali, que pode ser o caso do AR-10. Então, são as explicações mais plausíveis, mas a outra coisa que eu queria entrar é, em termos de precisão, mais velocidade, que é o que eu tava falando antes, não significa melhor precisão, tá? Por quê? Porque aí, mesmo esse fuzil tendo 5% a mais de velocidade, ele tem operação, o gás vai operar aqui o ferrolho e você vai perder em algum... talvez em precisão se ele operar enquanto o projétil ainda tá no cano e esse cano é longo, acho que é 24 polegadas, ambos são 24 polegadas, talvez isso impacte um pouco a precisão, com certeza vai impactar mais o recuo da arma, que você sente ela balançar mais e você perde um pouco de follow-up na arma, que seria você continuar na luneta pra ver aonde que o impacto foi feito. No 6,5 Creedmoor é um pouco mais leve, é mais leve o recuo do com o 308, então é possível você, às vezes, ver aonde, principalmente a distância acima de 800 metros, tá? Ver aonde você tá acertando, que isso é importante por vários motivos. Se você não tem um spotter, é extremamente importante, mas se você tem um colega que tá fazendo spotting pra você, é menos importante, mas é sempre bom ver aonde você tá atingindo o alvo, pra poder fazer a correção depois. principalmente no vento, tá? Vou fazer outros vídeos sobre isso. Mas uma arma que vai balançar mais, que é o AR-10, vai te gerar menos precisão, tá? Entra gatilho, entra outras coisas, mas no sistema de gases vai te gerar, geralmente, menos precisão e isso eu posso comprovar porque eu atirei bastante com essas armas no final de semana e isso é verdade, é mais fácil de você se manter no alvo usando um fuzil de ferrolho manual e tem menos... a arma não balança, só o recuo da arma. Aqui você tem todo esse mecanismo, tá? Que vai... todo esse ferrolho aqui que vai vir pra trás e vai voltar pra frente também, tá? Não é só o caso dele ir pra trás. Vai pra trás e volta pra frente depois. Então, balança muito mais a arma, tá? Então, o ponto final é o seguinte, tá? Que eu queria chegar aqui. Às vezes a teoria não condiz com a realidade e só tem uma forma de você saber que é testando, tá? Por isso, às vezes, a gente vê YouTube e até eu sou, às vezes, culpado disso, tá? Você fala uma coisa e às vezes, na realidade, não se comporta daquele jeito. Então, por isso que é importante fazer o experimento, tá? Eu já... Eu tenho ido uma vez por mês pelo menos pra... pra atirar a longa distância e eu tenho aprendido muito atirando em coisas em gel no Oquechoube, isso a gente fez ano retrasado, se não me engano, vendo que tem algumas coisas que fazem sentido de sabedoria popular. Eu falo... Sabedoria popular às vezes é uma merda, porque às vezes é tudo errado também. Coisa que você vê em filme e tá tudo errado, como eu já falei em outros vídeos, mas... Às vezes, a teoria não é... não se realiza na prática e você tem que experimentar com as suas armas. Então, nesse caso específico dessas duas armas, talvez outras se comportem de outra forma, o AR produz mais velocidade do que uma arma de ferrolho com as mesmas especificações. De novo, o passo do arranhamento é idêntico, a única coisa que eu desconfio que seja diferente são as dimensões da câmara e provavelmente... Ou talvez o tamanho do cano... a largura do cano interno. Eu não sei como é que vai falar isso, o board diameter. Talvez você também influencie nisso, mas a diferença não é insignificante. O que eu estaria esperando? Estaria esperando que o AR fosse 20 a 30 pés por segundo mais lerdo, mais devagar do que o fuzil de ferrolho. E não é o caso, ele é muito mais rápido. 5% é bastante diferença. No final das contas, eu estava atirando a 1000 jardas, que é 900 e alguma coisa a metros, a gente tirou um pouquinho para frente também, mas as duas armas conectaram, mas o fuzil de ferrolho é... A qualidade desse fuzil é melhor, já vai por aí, ele é mais fácil de você conectar a 1000 jardas, 930 metros, alguma coisa assim. É uma distância boazinha, o 6.5 Creedmo é capaz demais, mas isso não é o assunto do momento. O assunto do momento é uma coisa que me surpreendeu e eu queria colocar em vídeo para que eu vou esquecer. Então, aproveitei, tirei aqui 15 minutos para passar para vocês isso. se vocês acham coisas diferentes, coloca aí nos comentários, eu recebi muitos comentários, alguns muito bons, mas a maioria coisas que são óbvias e... Ah, uma arma é pior do... Tem mais disparos do que a outra, não é o caso. De novo, todas as variáveis são iguais, até a luneta é a mesma, que não influencia em nada isso. A única diferença, eu acho, é o tamanho da câmera. É isso, galera. Um grande abraço para vocês, até mais, tchau, tchau.